É, tá ficando um pouco mais animada, mas... Aquelas, né? Eu não sou Maria Vendinha, gente, juro que não, tá? Eu só sou cautelosa. Tá bacana, uma baita barra de força aqui, já marcou um fundo mais alto que o outro, adoro essa formação, pivôzinho de reversão, acho a coisa mais linda de pegar da vida, assim, depois de uma batidona sensacional, você pegar o primeiro pivôzinho de alta, que você vê o stop mais barato que tem, o melhor upside, só que a gente tem que observar. A entrada de volume de dinheiro, né, tem que ter bastante comprador levando o preço pra cima, deslocando ele pra cima, pra dar uma sustentada ali. E olhar o IFR, né, se o IFR estiver muito perto dos 70, ainda tem algum fôlego pra cima. Mas se ele estiver lá quase encostando no... É que eu tô falando isso agora porque a sessão não fechou ainda, né, vamos ver como que fica isso aí até 5 horas. É só tomar cuidado pra não comprar um papel que tá rompendo o topo, mas com o IFR batendo lá em cima. Óbvio que o IFR é um indicador aí que a gente sabe, né, Cabral, que ele pode ficar parado ali na linha 100, andando em cima da linha 100 e o preço continuar subindo. Mas chama atenção, né, porque não é o padrão dele fazer isso, né. Até o IFR também tem um suporte, uma resistência. No caso aqui desse papel, ele bate bastante no 74. Até que tá no 61 ali, pode realmente pegar um fôlego. Agora o papel tá visitando a região, que foi fundo anterior aí entre esses 20 reais, perdão, 20,60, 20,80. Pra cima tem o topo ali no 22,92. Tá começando a cruzar a média pra cima. Fôlego, pode ser uma retomada de fôlego, mas a gente ainda vê que tá dentro de um canal de baixa, né, uma sequência de topos e fundos descendentes. Ele tá fazendo uma retração de toda a papelada que a gente olhou agora. Acho que Tupi é o mais animadinho. Mais animadinho que tem aqui. Mais cara de compra, né? Tá com mais carinha de compra. Só tá faltando um volume legalzão pra levar o preço pra cima, como aconteceu aqui no passado, né, em algumas puxadas, assim. É porque o volume tá fraco nesses últimos 10, 12 pregões. Mas a formação, ela já aconteceu. É, tá bem fraquinho. Mas a formação, a estrutura já tá acontecendo. Agora a gente precisa saber se essa estrutura vai chamar a atenção de mais comprador e levar o papel lá pra casa dos 22, 22,5. Também não sei se passa de lá não, porque isso aqui é uma baita de uma resistência. Já foi no passado. Foi, teve bastante topo, formação de topo aqui nesse 22 alto aqui, acima do 22,5. Mas aqui ele pode enroscar. É bem onde ele tá agora. Ele já tentou, né, passar dali. Ontem mesmo ele chegou a marcar a máxima muito próxima da máxima de hoje, que é onde o papel tá agora. Mas tá faltando um pouco mais de dinheiro entrando aqui pra levar o preço pra cima. A formação tá bonita. Mas eu ainda acho que falta grana pra... Falta volume. Falta dinheiro levando o papel pra cima. Tchau. 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 Tchau.